E aí galera, outro cachoeiro Mais churro É mais lindo É mais lindo Tem que estar comendo aí, menino Olha o que vai dar assim É o outro O gás é legal e até legal E aí É o show galera, show, show, show Eu nunca tinha vindo aqui galera, nunca na vida eu tinha vindo aqui É a primeira vez É a primeira vez que eu venho aqui Olha o outro cachoeiro Olha o outro cachoeiro Galera, eu tô com muito cuidado aqui Eu nunca dei por aqui né Esse lugar que eu fiz aqui é Tem que ter muita cautela aqui pra me pisar É muito lindo aqui galera Muito lindo, muito lindo Eu acho que essa daqui é a cachoeira mais bonita que eu achei É uma das cachoeiras mais bonitas que eu achei foi essa É muito lindo aqui Vou tentar subir até mais ali em cima Eu vou mostrar a surpresa no outro vídeo Passar esse daqui no próximo vídeo vai ter outra surpresa galera Vai ter uma cachoeira show Top, top, top Muito lindo aqui Muito lindo aqui Muito lindo mesmo Vou descer até lá embaixo agora de novo não é galera Vamos lá, vamos lá Tá lá embaixo lá galera Muito top aqui, muito top Tem umas abelhazinhas aqui galera Dá pra ver umas abelhas aqui É muito bom tá por aqui não que tem abelha aqui né Tá voltando a congestão lá agora Vai galera Aqui deve ser fundo aqui galera Deve ter um buraco aqui né Vou por aqui não porque é perigoso né Vou voltar pra onde a gente tá agora Vamos lá, vamos lá Olha que show galera Olha que lindo, olha que lindo Aqui é top aqui ó Aqui é chum É a testa de aprovado Deixa o like aí, assistiu no canal Compartilha, ativa o sininho Mas tem muitos vídeos Mas tem muitos vídeos Tchau 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 Tchau